Programa Mania de Médico, apoio cultural, Jundimagem, cuidando sempre da sua saúde. Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas. Qualquer médico pode tratar de dor de cabeça e se eu precisar de um relatório para carro especial, eu posso confiar em exames emitidos eletronicamente? No programa de hoje eu vou abordar todos esses assuntos e vou dar as respostas que você está esperando. Eu conto com você daqui a pouco no programa. Oi pessoal, está começando agora o programa Mania de Médico. Eu sou o doutor Estério e como você sabe, esse programa tem quatro blocos. O Enfoco, Fique Por Dentro, deu na imprensa e algumas vezes a sala VIP. No assunto, no bloco Enfoco, nós estamos falando e vamos falar durante um certo tempo sobre dor de cabeça que, para você ter uma ideia, nós, cada dez consultas, nós temos oito de queixa de dor de cabeça. E a maioria vem para a gente se portando como uma verdadeira borboleta de consultório. Eu já passei por tudo que é médico, ortopedista, ginecologista, otorrimo, e agora disseram que é o neurologista, que o senhor parece que é especialista em dor de cabeça. Sim, é verdade, nós somos especialistas em dor de cabeça. Mas a pergunta que fica é o seguinte. Meu amigo, todo médico pode tratar, que é a nossa pauta hoje? Quem pode tratar a dor de cabeça? Então, em primeiro lugar, você tem que saber o seguinte. Dor de cabeça, ela ocorre em 30% da população mundial, tem uma prevalência maior em mulheres do que em homens, é de caráter hereditário, e ela tem um alto custo na sociedade, para as empresas. E por que isso acontece? Isso acontece porque os estudos sobre dor de cabeça, sobre dor de cabeça, ele vem ocorrendo progressivamente há muitos anos, e está sendo formado diversos tipos de profissionais em cefaliatria, na especialidade de dor de cabeça, chama-se cefaliatra. Ah, doutor, mas acontece que o meu pediatra está tratando a dor de cabeça, o meu filho tratou durante dois anos e não melhorou. Olha, doutor, foi pedido ressonância, foi pedido eletroencefalo, foi pedido tomografia, até o líquor foi pedido, doutor. Olha, eu acho, doutor, que é por causa do fígado. Se você tenha assistido os meus programas, você deve ter visto que isso era uma ideia que se tinha por causa do médico francês, no século XIX, até o meado do século XX, que se achava que era por causa do fígado. E não é, nós já vimos isso. Ah, mas doutor, eu tomava, tomo buscopan e às vezes melhorava. Olha, eu fui operado da vesícula e a dor melhorou um pouquinho, mas depois de um certo tempo voltou, doutor. E eu não sei por quê. E já passei por todos esses médicos. Por que esses médicos não conseguem resolver? Então é a mesma coisa, é por isso que nós estamos falando aqui. Quem pode tratar de dor de cabeça? E aí, de novo, eu insisto com você, que esse médico tem que ter, participar de congressos, de reuniões, de especialistas, que sempre são dados na Escola Paulista de Medicina, pessoal da Santa Casa. O grupo, nós estamos falando aqui de São Paulo, né? O grupo de Ribeirão Preto, que são soberbos, são excelentes na transmissão de ideias, de formação de profissionais na área de Neurologia, principalmente do estudo de dor de cabeça, doutor Borginho, Marcos Arruda, na parte de Cefaleia na Infância. E aí, você vai me perguntar, sim, doutor, mas por que os outros médicos não têm os conhecimentos adequados? Não, os outros médicos têm uma formação médica. O que eles não têm é especialidade, não têm interesse exatamente nessa área de cefaleatria, que é o estudo da dor de cabeça. Mas eu vou te dar mais explicações daqui a pouco. Espera um pouquinho aí, pessoal, para eu tomar uma água. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, Jum de Imagem, cuidando sempre da sua saúde. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas. Especializada em ultrassom e radiologia, a Jum de Imagem conta com equipamentos modernos, infraestrutura de ponta e uma equipe de profissionais altamente qualificada que oferece um tratamento humanizado e o melhor atendimento que a sua família merece. E para sua comodidade, você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online. Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região. Jum de Imagem, cuidando sempre da sua saúde. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta aqui e nós estamos falando sobre quais médicos podem tratar a dor de cabeça. E eu volto a dizer o seguinte, o médico tem que ter as ideias que eu passei para vocês em outros programas e repeti no primeiro bloco, entendeu? Nas primeiras ideias e o profissional também, ele tem que ter algum conhecimento, tem que gostar de ler algum livro sobre dor de cabeça. Ele tem que, por exemplo, saber que existe alterações no cérebro, que nós podemos ter uma doença funcional, que é aquela causada por alteração na função cerebral. Você sabe muito bem, o nosso cérebro é um sistema elétrico, tá? E esse sistema elétrico manda informações. O indivíduo que tem dores de cabeça, ele nasce com uma certa predisposição. Ele tem uma disfunção em uma estrutura chamada sistema límbico, pelos quais é mediado por neurotransmissores, sendo que os mais conhecidos são serotonina, noradrenalina, tá? Esses neurotransmissores, por uma questão genética, e o que provoca acaba acontecendo. Essa alteração nessa estrutura do cérebro vai provocar reações desencadeando a dor na região cefálica. Caso contrário, em contrapartida, se o paciente, por exemplo, ele tem uma pancada no crânio, ele tem uma facada na cabeça, ele sofreu um traumatismo crânio encefálico, ele, por uma questão, é lutador de maitai, leva pancadas na cabeça, ele pode provocar alterações no cérebro de algum estilo. Um deles é a hemorragia cerebral, ele pode ter um hematoma. Aí nós chamamos isso de cefaleia secundária. Essa noção inicial que eu dei no programa passado. Cefaleia primária, que são aquelas que nós estamos conversando aqui, que é o mote desse programa. As cefaleias que ocorrem por uma disfunção cerebral. Já as cefaleias secundárias são aquelas desencadeadas por uma razão que mexe na estrutura cerebral. Você tem um parênquima cerebral, você leva uma pancada no crânio, rompe alguma artéria, forma um hematoma ali, ou um aneurisma, ou uma malformação artério-venosa. E isso vai provocar a dor de cabeça. Isso é um sinal de alarme, uma necessidade de você procurar o especialista. Como fazer doutor para montar, para formar esses médicos? Primeiro, ele assistindo nossos programas, participando de cursos. E também existe uma coisa muito importante. Tem os congressos nacionais e internacionais. Mas se ele for, por exemplo, a um congresso, um pelo menos anual, e a Sociedade Brasileira de Cefaleia em Chaqueca, pelos quais você deve estar vendo aí na tela, que vai ter esse ano, se eu não me engano, vai ser em outubro, vai ser em Minas Gerais, e você já está convidado. Então, você vai lá, vai ver palestra, tem cursos pré-congressos, e o editor jura que está colocando aqui na tela para você ver a data. Agora, naturalmente, qualquer médico que tiver o mínimo de seriedade, o mínimo de compostura, ele se não souber como tratar, porque ele não é obrigado, pessoal. Tem assuntos, por exemplo, que eu não domino. Tem colega, por exemplo, que é especialista em esclerose múltipla, esclerose lateral miotrófica, eu mando para esse colega, ele tem que encaminhar. O que ele não pode é entupir o paciente de remédio, e que não vai adiantar, ele tem que encaminhar o paciente para o médico adequado. Por caso contrário, como eu disse aqui, o paciente vai virar uma borboleta de consultório. E aí fica difícil, porque quando ele chega para a gente, ele está grosso, ignorante, ele não quer responder as perguntas, causando um verdadeiro distúrbio na relação médico-paciente. Que a primeira coisa que ele diz é o seguinte, doutor, olha, já fiz tudo, e pá, não pede mais exames não, porque eu já fiz tudo. E esses exames não são os exames necessários. Mas doutor, o senhor me falou uma outra vez aqui, que para a maioria da dor de cabeça não precisa de exames. Meu amigo, é verdade, sim, é verdade. Para a maioria das cefaleias, se elas forem primárias, e quem sabe disso? É o médico fazendo a sua anamnese, o exame cefaliático, ele vai conseguir resolver seu problema sem pedir exame. O caso é que nós pedimos geralmente uma ressonância, porque a relação médico-paciente é tão ruim hoje, que qualquer coisa que acontecer, o doente reclama. Ele ameaça, ele diz que vai, ó, doutor, pelo amor de Deus, hein, se acontecer alguma coisa com ele, uma total falta de respeito, em que a gente tem dificuldades extremas de trabalhar. Eu sempre digo ao paciente o seguinte, meu amigo, então procura outro médico. Eu só sei trabalhar, sim. O CRM dá o direito. Eu vejo se o paciente não está em cefaleia secundária, mas a gente encaminha, fala, você não quer ser tratado. E como ser tratado? Seguir a orientação do médico, seguir, geralmente o médico pede para fazer aquele chamado diário da cefaleia, que é um assunto que nós vamos falar aqui. Para vocês terem ideia, a importância disso faz parte daquela que eu chamo da anamnese do paciente com dor de cabeça. Se o paciente não seguir adequadamente os passos do que o médico especialista em dor de cabeça está dizendo, ah, não vai rolar, não vai funcionar. Quanto tempo, doutor Estélio, vai ser necessário para eu ter um resultado? Geralmente o paciente quer logo. Mas o tratamento do paciente de dor de cabeça, gente, é em torno de seis meses a um ano, para ele ter um controle legal. Falou, pessoal? Então, daqui a pouco eu volto no próximo bloco. Um abraço para vocês. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Especializada em ultrassom e radiologia A Jum de Imagem conta com equipamentos modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais Altamente qualificada Que oferece um tratamento humanizado E o melhor atendimento que a sua família merece E para sua comodidade Você ainda pode agendar e pegar os resultados Dos seus exames online Realize seus exames No melhor centro diagnóstico da região Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde Oi pessoal, estamos de volta aqui no bloco Fique por dentro, aquele bloco que você gosta muito Porque são aqueles assuntos que eu quero esclarecer Para você ter melhor resultado quando você procurar ajuda médica O nosso assunto hoje é relatório para conseguir um carro especial Olha só, olha que assunto Esse você vai gostar Chama aí aquela mãe sua Que está com problema de bursite Ah doutor, o meu pai tem um túnel do Carpo E eu fiquei sabendo que eu posso conseguir um carro com quase 50% de desconto Esse assunto me interessa Fala aí doutor, como é que é? Quem tem direito e que história é essa de conseguir relatório para conseguir carro Com desconto com desconto de quase 50% Tem paciente que está pegando suje Está dizendo, ah doutor, estou com um problema aqui no ombro e quero um relatório Para dizer que eu estou com um problema sério E vou lá pegar esse carro doutor Todo mundo está pegando Pô, brasileiro é assim, né? Tem uma ideia, saiu Que história é essa doutor? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer para você o seguinte Isso sempre existiu Há mais de 20 anos Foi feita uma lei que dá direito àqueles pacientes que têm alguma doença e alguma deficiência física Que pode pegar um relatório com um médico, ortopedista, neurologista E conseguir levar esse documento lá no DETRAN Ele vai conseguir, através desse documento, dar entrada na montadora ou na representante Para pegar um carro com até 50% Quem tem direito? Aqui você deve estar vendo aí no seu vídeo a série de doenças que podem Vamos destacar alguma Túnel do carpo O cara opera aqui, ó Faz aqui uma cirurgiazinha aqui Uma compressão do nervo mediano Não sei se dá aqui para ver, só para mostrar A cirurgia é feita assim O cara não leva nem um dia, ele sente choque nas mãos Que é a doença mais simples, né? O cirurgião faz um cortinho assim E o cara aparece no consultório Meu, dizendo, doutor, estou com uma deficiência Falei, meu amigo, você está soltando urina? Está caindo? Não, doutor, eu operei o túnel do carpo aqui Eu preciso de um relatório que o senhor escreve para eu levar no DETRAN Para eu conseguir resolver meu problema Falei, que problema você tem? Ah, doutor, todo mundo está... Quero comprar um SUV aí, automático, todo estilizado, coisa e tal E que vale R$ 90 mil e vai sair com uns R$ 45 mil, R$ 50 mil Legal, hein? Qual outras doenças? Geralmente, essa lei foi feita para quem tem AVC Para quem está paralisia cerebral, por exemplo Quem tem filho com paralisia cerebral É aquelas crianças, volta a dizer, da casa André Luiz Que não falam, que tem dificuldades para ir ao banheiro Essa, você lembra do programa anterior das necessidades especiais? Essa lei foi feita há 20 anos atrás Para esse tipo de paciente Que vai adaptar o carro e geralmente tem que sair mais barato Mas, em 2013 Dessas doenças específicas AVC, esclerose lateral miotrófica O que aconteceu? O Congresso Nacional, a pedido, uma lei feita com um deputado federal E o presidente assinou, aprovou Incluiu o túnel do carpo Incluiu a bucite, a tendinite, entendeu? Incluiu também o cara que está com dor na coluna O cara que está com dor no pé Tem uma fratura que está andando normalmente O cara pode reivindicar E também, pasmem vocês Eu não sabia disso, vou dar uma informação O familiar do paciente Pode também conseguir um carro especial Olha só que legal Agora você vai ver a realidade Só que daqui a pouco eu volto para conversar com vocês A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Especializada em ultrassom e radiologia A Jum de Imagem conta com equipamentos modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais altamente qualificada Que oferece um tratamento humanizado E o melhor atendimento que a sua família merece E para sua comodidade Você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde Criativa Fórmulas Oi pessoal, estamos voltando aqui no bloco Fique por Dentro Nós estávamos falando sobre pegar um carro especial e você precisa de um relatório Agora, a nossa realidade é diferente Você já sabe disso, porque a televisão fala Alguns programas de televisão também falam E você já chega no consultório dizendo assim Doutor, dá um relatório Olha meu amigo Não rola desse jeito Então você precisa saber o seguinte Para seu azar Nós somos especialistas Eu sou também especialista do trânsito do Detran Não lá, trabalhando lá do Detran Eu sou especialista em trânsito Tá? Outorgado pelo Detran É um curso de especialização de dois anos e meio Pós-graduação eu fiz Pessoal, só não tem dinheiro Vocês mandam depois para mim, tá? Eu vou dar um número da conta Então o que acontece Eu digo sempre às pessoas Ó, você vai precisar passar por uma perícia no Detran Não é assim moleza não Porque eu já fiz a experiência Eu mando, o cara fica me perturbando Então toma aqui o relatório Faça qualquer Toma Essa porcaria vai lá Aí o cara volta Ó, doutor, o cara não aceitou seu laudo não Lógico que não aceitou Por que que não aceitou? Porque o cara do Detran Ele quer que você dê um relatório sobre a condição desse indivíduo Então não é como você está achando Que é só eu escrever que você tem túnel do capo Que você tem formigamento Então se você e a maioria que vem no nosso consultório Em 32 anos de produção e geralmente por semana são 5 a 10 casos É pedir o seguinte Vem túnel do capo e problema de coluna Ah, doutor, eu tenho problema Eu tenho calcificação na coluna Então presta bem atenção Você vai precisar ser submetido a uma eletroneuro-miografia Ah, está de brincadeira, né doutor? O senhor faz aquilo Ah, já sei Esses médicos aí Olha para a esposa Esse médico ia ganhar um dinheirinho em cima de mim Eu corto na hora Eu falei, meu amigo Pode fazer em qualquer local que você quiser Entendeu? Não precisa fazer aqui no consultório não Mas isso vai ter um custo Ué, o senhor não vai comprar o carro? Não vai ter um desconto de 50%? Mas doutor, já está E o meu ortopedista diz que eu tenho problema de coluna Ó, seu ortopedista Você pode ir lá nele Eu ouço isso sempre Não, mas o meu médico já disse Então para que você veio aqui no meu consultório? Para que você veio aqui, pô? Não, diz que tem que ser o ortopedista Diz que tem que ser o meu Mentira Mentira, sua Mentira dele Sua não, dele Ele te deu a informação errada E como é que nós ficamos? Paguei a consulta aí Eu pago o convênio Claro, já é seu, pô Já pagou a consulta Regras do jogo Quais são as regras, doutor? Você vai ter que fazer uma eletroneuromiografia Aquele exame de choquinho E agulhinho e agulhinha Ah, doutor, não vou fazer aqui um não Que eu dói pra caramba Então você não vai ter carrinho novo Você não vai ter carrinho novo Olha, aí eu já até brinco 50% de desconto Olha o que você vai ter, cara O carro custa 90 mil Vai sair com 40 mil para você Automatizado, né? Porque todo carro nessa classe É automatizado, né? Porque é deficiência Você não tem nenhuma Mas E reza pro exame de eletroneuromiografia Dá alterado Porque se der normal Pode ser que o perito do trânsito Lá do Detran Também não aceite E isso precisa ficar claro pra você Não é o médico do consultório Que determina se você vai ter o carro ou não Uma parcela significativa dos pacientes Acho o seguinte Ou a culpa é do doutor Steli A culpa é do doutor Pedro A culpa é do doutor... Não O médico dá o relatório A gente pra não criar problema É que essas regras Tá com problema de coluna? Tá bom, não tem problema não Faz a ressonância magnética da coluna Faz a eletroneuromiografia e traz pra mim Porque pro cara também do Detran Ligar e já ligar uns 5 pra mim Dizendo, olha, você deu um relatório Olha, amigo, dá uma olhadinha na ressonância do cara É, realmente o cara foi operado da coluna Olha a eletroneuromiografia Realmente o cara tem alguém Então pra que você tá ligando pra mim? Não sei, eu tô achando que esse cara tá bem Então nega O que eu tenho a ver com isso? Não, o paciente é seu Eu queria saber, pô Não Tá, e o relatório tá dizendo o seguinte Importante O relatório não adianta você pedir pro médico Ah, doutor, dá uma ajudazinha aí Pra dizer que eu tô com deficiência Não, não faço isso não Eu escrevo o que você tem A eletroneuro mostrou que você tem um problema na coluna A ressonância mostrou que você tem um problema Foi operado de hernia de disco e tem uma fibrose A partir daí É com um cara lá Vocês precisam deixar disso dizer que o médico de consultório é o responsável A lei diz que você tem direito Mas não é só o relatório do médico É a perícia lá no Detran que vai dizer 99% do cara não tá nem aí E aprova e que se dane A lei foi feita É um direito seu, acabou Se até pra bursite o cara A lei diz que pode Ler Lesão com estímulo repetitivo Eu peço eletroneuro Eu peço ultrassom Deu tudo normal E o cara dá o benefício O cara tá com um carro novo Foi ótimo pra quem é milionário Porque aí ele diz que tá com dor aqui Lá, por lá Então é isso aí, pessoal Eu volto daqui a pouco Tá bom? Especializada em ultrassom e radiologia A Jum de Imagem conta com equipamentos modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais altamente qualificada Que oferece um tratamento humanizado E o melhor atendimento que a sua família merece E para sua comodidade Você ainda pode agendar e pegar os resultados dos seus exames online Realize seus exames no melhor centro diagnóstico da região Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde Dimete A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora A fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica de Med Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal Está começando agora O bloco Deu na imprensa E o nosso assunto hoje É telemedicina O que é telemedicina? Aquele sistema pelos quais Da internet Você consegue Fazer exames Essas coisas todas A telemedicina Ela veio É uma das invenções Já estava desde o final do século XX E agora no XXI Ainda está pouco Divulgado ainda É muito mais Na cidade de São Paulo Nos grandes centros A telemedicina está funcionando Naturalmente Tem empresas especializadas Especializadas em informática Que criam um sistema Que através da rede Da internet Consegue passar Para todos os estados Vou dar um exemplo a você Por exemplo Através da telemedicina Nós podemos fazer Exame Você que está aí No extremo do país Em Rondônia Você contrata Uma empresa Em São Paulo Que naturalmente Eu não vou citar O nome dela Mas Você faz o exame Aí Você passa Pela informática Passa pela internet Para essa empresa Que tem um sistema Já programado O que que acontece? Aí esses exames Essa empresa De telemedicina Ela contrata Por exemplo Se for eletroencefalo Ela contrata O especialista Em eletroencefalo Nós recebemos No nosso computador Em casa Esses exames Damos o laudo E esses laudos Vão para essa central Que em questão De segundos Emite um laudo Eletronicamente Que chegam até A clínica Que contratou A empresa Nós temos Alguns probleminhas O primeiro deles É a concorrência Claro O cara está lá Em Rondônia O cara mora lá Tá? E o colega lá Acha ruim Por quê? Porque Quem assina Esses laudos Desses exames É o médico De São Paulo Você não está entendendo Né? Então Vou te explicar Todos nós Profissionais Cinegrafista Dramaturgos Autores Engenheiros Nós temos Um número De CRM O número Do CRM É a licença Para trabalhar Essa licença É emitida No estado Que você mora Tá? Entendeu? Aí acontece Que o exame Vai lá Para a Rondônia O cara lá Que é ruim De manobra O outro lá Neurologista Eletroencefalografista Pô, peraí CRM Esse cara está tirando O meu lugar Para trabalhar Complicado Aí você vai Denuncia No CRM Não tem uma legislação Específica ainda Tá? Se houver queixa A gente é obrigado A dar explicações Coisa e tal A empresa é obrigada A dar Mas há possibilidade Aí você pergunta Se for na área De cardiologia Também pode? Pode Se for na área De ortopedia Pode O cara está com uma fratura Você imagina Um país Como o Brasil Que tem Que são de dimensões Continentais Você Não tem médico Tem poucos recursos Por exemplo No extremo norte Extremo leste E o colega lá Não tem equipamentos Adequados Olha a importância Da telemedicina Para que Discuta-se Os casos De medicina Com profissionais Dos grandes centros Que tem mais Condições de estudo Que tem mais congressos Que tem mais Discussão de casos Olha só Não é importante isso? Pô Não tenha dúvida Nós O problema do Brasil É o seguinte Ainda não foi Visto Pelas autoridades Públicas Se bem que Aqui no estado De São Paulo O SUS tenta Usar A teleimagem Por exemplo Eletrocardiograma Isso pode ser feito E outra coisa Que me irrita É o seguinte Nós temos municípios Aqui Em São Paulo E no Brasil Que tem até O aparelho O cara compra O aparelho De eletro Em século 40, 50 mil reais E está parado lá E o cara Não sabe Ele poderia Ser usado Esse aparelho Poderia Uma técnica Fazer esse exame Contratar o serviço De empresa De telemedicina E o laudo Vai pra lá Olha só Resolveria o problema Daquela cidade Então Você vê o seguinte Além disso Você vê Por exemplo Uma cidade De 80 120 mil habitantes Você tem Em um bairro Que você pode Colocar Um aparelho De eletrocardiograma Em uma semana Dois dias depois Você pode pegar Esse aparelho De eletrocardiograma E levar Pra outro bairro Porque todos Os laudos São dados Eletronicamente Então Todos os bairros Poderiam ser contemplados Com todos os exames Sem ter dificuldade Aí você pergunta Meu amigo Por que o cara não faz Eu que vou saber Então você me elege Deputado Eu vou me candidatar Eu volto daqui a pouco Especializada em ultrassom E radiologia A Jum de Imagem Conta com equipamentos modernos Infraestrutura de ponta E uma equipe de profissionais Altamente qualificada Que oferece um tratamento humanizado E o melhor atendimento Que a sua família merece E para a sua comodidade Você ainda pode agendar E pegar os resultados Dos seus exames online Realize seus exames No melhor centro diagnóstico Da região Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Jum de Imagem Cuidando sempre da sua saúde DIMED A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas A DIMED é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura informatizada E acolhedora A fim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo DIMED.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica DIMED Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade Processo de manipulação Acompanhado por farmacêuticos Especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes E Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 99760-9139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal Estamos de volta aqui Nós estamos falando Da telemedicina Falando de exames complementares Mas olha agora Outra coisa importante Porque o que nós discutimos No Brasil É uma coisa O médico brasileiro Não gosta de se deslocar Para o interior do país Mentira Mentira O que o médico brasileiro reclama É das condições de trabalho O X do problema Está onde? Está em quem administra esse país Achar que pode resolver Nossos problemas de saúde Na base da canetada E eu dou o exemplo Quer ver essa história Por exemplo Dos médicos cubanos Desses médicos que vão para lá Que o Brasil paga uma fortuna Para a Organização Mundial de Saúde E acaba repassando Esse dinheiro para Cuba Para dar um dinheirinho para eles É só dar condições de trabalho Para os médicos brasileiros Que agora está sendo adaptado O programa Médico de Família E colocar os médicos Tanto brasileiros Quanto os estrangeiros Nesses locais O que que acontece? Não Ninguém sabe que existe telemedicina Ninguém sabe que Por exemplo Ninguém lê jornal Agora mesmo Saiu na imprensa É que uma empresa Do Paraná Inventou um aparelho Muito interessante Um aparelho digital Para fazer o teste Do exame de sangue rápido Vou te explicar Esse aparelhinho Ele tira aqui um pouquinho de sangue Coloca no aparelho Que eles vendem Claro né Ele é todo informatizado E dentro de meia hora Dentro de poucos segundos Esse exame eletronicamente Vai para essa empresa Lá no Paraná Eles que desenvolveram esse aparelho Para você ter uma noção E 20 minutos depois O resultado do exame de sangue Volta para o médico Imagina isso na Amazônia Imagina isso No extremo norte Em Ceará Lá em Alagoas No Rio Grande do Sul Em cidades que não tem Condições Claro Temos problemas Sempre vai haver problema Nos Estados Unidos Uma empresa também fez Esse tipo de aparelho E resolveu vender Para todo mundo Não teve o respaldo Houve uma desconfiança Da classe médica Se os valores desses exames São fidedignos Tá Se batem Carece ainda Claro De ter trabalhos Comprovando isso Em contrapartida É óbvio Que isso é uma luz No fim do túnel Porque para o médico Por exemplo Que está De frente Para o seu paciente Está com uma senhora Passando mal Ele vai precisar De uma glicemia Ele vai precisar Saber por exemplo De um teste Por exemplo De eletrocardiograma Para saber Se está tendo alterações No sistema elétrico Cardíaco Dessa paciente E o que falar Por exemplo Daquelas enzimas Cardíacas Que esse aparelho Que é Que tem o nome Aqui Vamos ver O Ilab Vou fazer a propaganda Aqui deles Que é de uma empresa Lá do Paraná Tá Que está fazendo Esses testes E é dado Laudo Por farmacêuticos E biomédicos Olha a importância Para o médico De consultório Aquele médicuzão Que está Que examina O paciente Mede a pressão E desconfia Olha Só pode estar Tendo um infarto Então Ele tira ali Um pouquinho Pega a placa Põe nesse aparelhinho Que deve estar Aparecendo aí Na sua tela Tá E ele Manda de volta Para o Paraná 20 minutos Depois Ele tem Olha a senhora Está Tendo um infarto E aí O que que ele faz Ele manda direto Para o hospital Esse paciente Ou ele Acompanha Imagina isso No interior de São Paulo Imagina isso No interior de Minas No interior do Rio de Janeiro Onde a prefeitura Tem poucos recursos Gente Tem uma importância Danada Claro Existe uma indústria De laboratório Extremamente lucrativo Que vai cair de pau Né E que carece Realmente Eu concordo Eu faço parte Daquele grupo de médicos Que eu ainda Quero esperar Um pouco de tempo Para saber Se esse resultado É importante Mas Não resta dúvida É uma luz No fim do túnel A telemedicina Veio para ficar Em termos de Ressonância magnética Eletrocardiograma Eletroencef Diminuiu o custo Para as prefeituras Eles só não sabem disso Só que a gente sabe O porquê A gente sabe o porquê E eu não vou comentar Aqui não Pessoal Muito obrigado A vocês Entendeu Por mais uma vez Vocês estarem junto Comigo Hoje nesse programa Não vai ter o próximo bloco Entrevista Nós estamos ainda Em caráter experimental Agradecer a todo mundo Da cidade De Caieiras De Tapetininga Onde passa Esse programa De Campinas Salto Se eu falar Todas aqui Franco da Rocha Francisco Morato Dá um abraço Aqui no pessoal De Caieiras No dia de sábado Eu vou lá comer Uma feijoada Lá no Zucchini Um beijo Para as meninas Eu disse que ia falar Isso para elas E até a próxima vez Tchau Você assistiu Mania de Médico Apoio Cultural Jum de Margem Cuidando sempre Da sua saúde De Med A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amique De Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Fórmulas